Gente, é o seguinte, eu sou o líder, tá? Vocês tem que me seguir, que eu que sou o líder aqui da partida Sou capitão Ó, a gente vai cair neste lugar aqui Tome cuidado, esse lugar é muito lotado Eu sou pra player, eu me garanto Agora eu preocupo com vocês Não corre, mantenha seu time na luta Vambora, Jack Confio em você, cara Se eu morrer, tu me salva, tá? Mas eu que sou o chefe Vambora, gente, pula Ai, meu Deus, ali é lotado, toma cuidado Que aqui o... aqui o trefei Vocês não estão ligados Ó o monte de vagabundo que eu aqui, rapaz Corre, ai, meu Deus Cadê a caixa que tinha aqui? Não tem mais caixa aqui, não? Palhaçada, hein, rapaz Roubaram minhas caixas já Poxa vida, hein Você está jogando sozinho agora? Vocês compraram o seu jogo e o meu? Compraram o de nós dois, é? Os vermes se escondem quando o chumbo é traçado Ah, coisa boa, coisa boa Bota colete, tá, gente? Não me preocupo com a vida de vocês Se vocês morrerem, eu morro Eu não estou nem um pouquinho querendo morrer, tá? Estou ouvindo barulho de delinquente aqui, tá? Tem um delinquente por aqui Toma cuidado Vai dar tudo certo Vai dar tudo Ó, vou usar um Um Vant, tá? Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês Evitem isso Que isso, cara? Vamos proteger você Eu sou seu amigo, eu te protejo Vant inimigo no ar Pô, os caras usaram o Vant Agora sabem que o nosso está aqui Agora eu não garanto nada Aí usaram o bombardeio Eu vou usar um Um drone Tentar achar eles, tá? Eles mobilizaram o Vant R Cara, usou de vocês, pô Deixa eu ver se eu acho esse delinquente, cara Aqui, ó Aqui tem um Aqui tem um Eu vi Deixa eu ver se eu acho mais Ali tem outro Aqui tem dois delinquentes na montanha Cheio de delinquente ali, gente O que que foi, cara? Seu colega tá remobilizando Muito bem Sinal de reconhecimento perdido Caralho, meu pecado me atrapalhou Que eu fui atirar no final da manhã Ô, gente, eles foram embora Deixaram sozinho Sua equipe tá na zona segura Minha equipe tá na zona segura Minha equipe quer saber só deles Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Bota a cara no sol Pra tu ver se é for homem É bom sair daí, tá, cara? Vai tomar de rajada Vai tomar de rajada Vai tomar de rajada, menor Tem gente caindo aí, hein? Tô me cuidando aí Eu tô no camarada Inimigo marcado Inimigo marcado Inimigo marcado Buscando Inimigo no ar Uhul Inimigo descendo na A.O. Inimigo descendo na A.O. Inimigo descendo na A.O. Ah, você achou mesmo? Ai, meu Deus do céu Ah, não, aí dois é foda, pô Ah, pegou de sacanagem, né? Não, mano, vamos ser amiga aí, cara O cara matou paraquedas Paralhaçado, tranquilo isso aí Isso é uma falta de respeito Cidadão que paga imposto Né não, gente? Depois você se inscreve no meu canal do YouTube Lá tá, Zé Priquita Opa Vou voltar Caraca Tem reforço chegando na área Cadê minha arma? Cadê minha arma? Ai, meu Deus Peguei a arma errada Pelo amor de Deus Me lasquei Tô todo cagado Peguei uma arma nada a ver Tô lascado, rapaz Peguei uma arma nada a ver Conecta perdendo o terreno Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Bora, companheiro Tá na costa aí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não tô bem Negócio de todo mundo ser parceiro Ô, gente, me salva aqui Me salva, me salva Me salva ele aí, parceiro Me salva aí, me salva aí, cara Me salva Valeu, cara Tu é zique, hein Deixa eu sair daqui Que eu sou medroso, tá? Tô sem munição também Então a culpa não é minha Se vira aí, morre aí E depois vocês conversam comigo Inimigo descendo na área De olho no céu Inimigos aqui Vai sair um monte de cara do gás aí da esquerda Tô sem munição, meu irmão Você quer correr? Quer correr, maluco? Você quer correr? Vai sair um monte de cara do gás aí da esquerda Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Perdeu tua chance Ai, meu Deus Tem gente aqui, cara Tem gente lá dentro Inimigo descendo lá Preciso de munição de médica Morre eu Ai, meu Deus Quase O cara tá achando que é quem? Isso é uma falta de respeito Isso, cara Você tá se escondendo, né? Mas senti, tá se escondendo, cara Tá com medinho Tô brincando Tô brincando, tá, cara? É pro coro só nós Cuidado agora A ressurgência vai acabar É, laia Tô voltando É, laia La, laia, laia Fingindo, tá chegando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, mata não Tomei um tiro Putz Tem gente já vindo na minha captura aqui, tá? Sua equipe tá dentro da zona segura Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Tá o que, bobo-gogo-boy? Vant inimigo no ar Preciso de médio calibre Olha lá, desceu Desceu, desceu Tem um aqui, ó Nosso Vant R tá ativo Quem desceu na onda, rapaz? Seu colega tá remobilizando Muito bem Inimigo descendo na área De olho no céu Não, a ressurgência não tá mais ativa É agora ou nunca Caixa de desenvolvimento Aproveite Que isso, cara? Para com essas coisas Tem que ser humilde Quando o cara te matar Você fala obrigado É, cara, humilde O cara te matar Fala obrigado, parceiro Me matou Valeu É, eu tenho que ser Todo mundo humilde, né não? Uhul Vai ter uma loja Tá outro aí Mas a outra tá no aberto Tá vendo a loja aí, cara? Eu e o parceiro Tem dinheiro? Deixa eu ver Só eu Eu não tenho grana não, mano Sou pobre Casa caminho Ah, vê Ah, vê Que isso, cara? Tô pegando fogo, rapaz Vai pra zona de fúria É, eu tenho que ir Viva Indo pra minha marcação Unição de alto calibre aqui Isso é louco Palhaçado isso aí, hein Ó, ó Barra que o cara me deu Barra que é essa, rapaz Tá felando Ó, o parceiro tá vivo ainda Fica aí dentro, cara Não sai daí Pelo amor de Deus Deixa os caras se matar Tem gente aí dentro Mas vai sair Deixa ele sair primeiro É isso, cara Para de virar, mano Jogou demais, cara É isso Parabéns, rapaz Parabéns 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma